Nesse vídeo eu vou te dar um aulão completo de como você fazer uma renda extra no mercado livre Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda Bom, nesse vídeo eu vim trazer um conteúdo um pouco diferenciado do nicho que normalmente aqui esse canal traz Eu vou falar sobre mercado livre, sim, produto físico, vender e tal e tudo mais né Quem conhece o mercado livre sabe muito bem como funciona esse mercado Bom galera, eu fiz esse vídeo porque muitas pessoas me pediram constantemente Ah Diogo você está vendendo ainda com mercado livre Porque já teve um tempo aí que eu postei algumas coisas sobre mercado livre E esse canal é voltado para marketing de afiliados Só que muitas pessoas ainda pedem dentro desse canal se eu estou tendo resultados com mercado livre E eu me lutei muito sabe para poder não misturar muitas coisas nesse canal Porque até mesmo eu tenho um outro canal, eu vou deixar o link aqui na descrição Sobre importação, revenda, mercado livre, dropshipping, eu falo sobre outro canal Então nesse vídeo eu venho trazer nesse canal de marketing digital Para mostrar para você que sim, é possível você fazer uma renda extra com o mercado livre É um aulão completo que uma pessoa pediu aí Fala Diogo, mostra aí o que você faz no mercado livre, as rendas extras e tudo mais Bom, então nesse vídeo aí eu vou trazer um aulão completo para vocês Para aprender um pouco mais como trabalhar com o mercado livre de uma forma profissional Então fica até o final desse vídeo aí que você vai aprender passo a passo E eu vou mostrar para você os custos que você vai ter que calcular dentro da mercadoria aí Que você vai vender e o quanto de valor líquido que você consegue tirar Eu vou pegar aqui um produto, eu peguei na verdade É um produto meio diferenciado aí Para mostrar para você que sim, dá certo você vender no mercado livre ainda Ainda tem muita gente que vende lá Eu particularmente, eu faço uma rendinha extra aí na internet E eu consigo faturar bem até no mercado livre E dinheiro sempre é bom trazer na nossa vida Então eu vou mostrar aqui para vocês na tela do computador Bom, vamos lá então Aqui ó, eu vou mostrar esse produto aqui ó Que seria um cadeado aí de leitor digital aí, né? De dedo Eu sei que nem todo mundo vai ter, tá pessoal? Esse daqui é um exemplo, tá? Esse daqui eu vou mostrar para vocês que é possível você fazer vendas, tá? Você pode investir em produtos com baixo valor, né? Um pouco menor Claro que o lucro daí no caso pode ser que seja o retorno menor, digamos, em dinheiro, né? Não em porcentagem, tá? Normalmente a porcentagem você ganha mais em produtos que são mais baratos E os produtos que são um pouco mais caros você ganha um pouco menos Porque também, né? Você vai ter que oferecer frete grátis, né? E também outra coisa que a margem de lucro você não pode estourar muito Porque senão vai ficar muito caro também, né? A sua margem líquida, né? O seu lucro no caso Senão vai ficar muito caro o produto também Mas eu vou ensinar para você aqui alguns custos do mercado livre Mas antes eu vou dar aqui uma introdução Fiz aqui um texto aqui, né? Que é o aulão de renda extra com o mercado livre Se você quiser fazer uma renda extra, é possível sim, tá? Bom, então muitas pessoas perguntam Diogo, como começar no mercado livre? O que é necessário? O que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa Você tem que ter um capital para começar, tá? Galera, isso aqui, ó Não tem como você fugir, tá? Porque assim Diferente do marketing de afiliado Diferente do mercado Do dropship, né? Tem dropship dentro do mercado livre Mas eu não oriento muito Mas enfim Esse é um outro vídeo Mas, por exemplo Tem um capital Que é o dinheiro, né? Para você investir em produtos Porque, cara Pensa comigo Se você não tem dinheiro Não tem como você investir, né? E sinceramente eu vou deixar uma coisa Que para você Se você já está pensando Ah, não tem dinheiro para investir Não, não dá Então para mim, mercado livre Calma Eu vou mostrar para você Na tela do computador aqui Que é possível você conseguir sim, tá? E vou dar umas ideias para você aí Bom Então, primeiramente Você tem que ter um capital, né? Para poder comprar o produto E revender no mercado livre E creio que muito assim Tem um dinheirinho, né? Guardado Ou até mesmo Se você não tem É bom você sempre guardar um dinheiro, tá? Pessoal Não pensa que Só porque você é funcionário Ou só porque você não tem o trabalho Às vezes dá para fazer um bico por aí, né? Você faz um bico aí numa noite Você ganha 50 reais Como garçom aí Você vai guardando esse dinheiro E investindo em produtos, tá? Então não é impossível, tá? Então na verdade Quem quer faz Bom Então assim Aí pelo menos você tem que Ter pelo menos alguma coisa assim, sabe? Para você investir Porque assim, ó Você vai ter que comprar o produto Ou importar Se você vai comprar da China Para você revender ele No mercado livre Diferente de marketing afiliados E dropshipping Você não precisa ter estoque E tudo mais, né? Mas é complicado Quando você também não tem estoque A pessoa pergunta para você Tal, tem estoque no Brasil Tal E a pessoa você fala Não, vai demorar 30 dias Já vai saber que é dropshipping Não, não quer, né? Muitas pessoas Elas preferem pagar na hora Pagar um valor alto Para ter o produto Em menos tempo Entendeu? E é por isso que a pessoa Vai no mercado livre, né? Senão ela ia importar Ou fazer algo do tipo, tá? E vou deixar um exemplo aqui para você Que quando você abre Uma loja física, por exemplo Você tem que lotar de mercadoria Não é verdade? Senão a pessoa vai entrar Dentro da sua loja E você não vai ter Nenhuma mercadoria lá E assim Você não vai vender Diferente do mercado livre Que a pessoa Entra lá E ela vê apenas o produto Que ela quer, tá? Vai ter O tráfego já Já gera lá dentro Dessa plataforma mercado livre É muito grande Esse tráfego de pessoas Entra e sai de pessoas direto São milhões de pessoas Aí, milhares, né? Entrando nessa plataforma Então Você não precisa Criar tráfego, tá? Diferente Por exemplo Do dropshipping Que você precisa pagar Tráfego pago Para levar Para a sua loja É diferente Do marketing de afiliados Que você vai ter que criar Um tráfego Para poder clicar No seu link de afiliados No mercado livre Já tem um grande Tráfego lá dentro É claro Se você quiser Criar mais tráfego Em cima do seu negócio Melhor ainda Beleza Mas lá dentro mesmo Já tem o seu próprio tráfego Bom Então Como eu comentei Muitos falaram assim Que Não tenho dinheiro E eu sei que Muitas vezes Também eu falei aqui No meu canal De marketing digital Que quando você começa Como afiliado Você pode vender Na internet Sem gastar nada E tudo mais Mas para poder vender Com o mercado livre Você tem que ter Um dinheirinho sim Porém Infelizmente Eu coloquei aqui Entre aspas Você tem que ter Um capital Porque infelizmente Eu falo Porque cara Qualquer negócio Na verdade Até o marketing De afiliados Dropship Você tem que investir Não sei se você sabe No dropship Você tem que investir Em tráfego No Face Ads Então é um dinheiro Que você está investindo Em dinheiro E no caso Por exemplo No marketing de afiliados Você tem que investir Em um treinamento Fora o Face Ads Também No dropship Você tem que investir Em um curso De dropship E também Alugar Um O Shopify Também Que é uma plataforma De dropship Então sim Tem custo Tudo tem custo Na verdade Galera O pessoal não fala Na verdade Na verdade Tem sim um custo E eu quero deixar Bem claro isso Para vocês também Então sim Infelizmente Você tem que investir Porque qualquer negócio Igual eu falei De uma loja física Você vai ter que investir Então não tem como Você fugir Se você queira Crescer O seu negócio Se você queira Ganhar mais E mais Você tem que investir No seu negócio Não tem como Fugir disso E qualquer empreendedor De sucesso Vai falar Com certeza Vai me apoiar Que realmente Você tem que investir No seu negócio Para você ter ganhos Maiores Então isso aqui Eu quero deixar Esse parênteses Para você Porque se você Pensa Não quero investir Nada No meu negócio Então esse vídeo Não foi feito Para você Já pode sair Fechar Mas se você Tem a intenção De trabalhar Realmente Investido No seu negócio Dinheiro Tempo Fica até o final Desse vídeo Que eu vou mostrar Para você No final O valor Que eu acabei Faturando Como renda extra No mercado livre Então fica aí Até o final E também Eu vou dar As dicas Para você E vamos lá Então Bom Então a primeira coisa Primeiro fazer o cadastro No mercado livre Isso é o básico Tem muita gente Que pensa Que quer vender Mercado livre Mas não precisa Fazer cadastro Tem que fazer cadastro Faz lá Eu não vou mostrar Aqui o cadastro Porque o vídeo Vai ficar longo E também é muito básico Qualquer um Sabe fazer cadastro Tem aí na internet Ensinando a fazer cadastro Enfim O intuito é Ajudar você Como vender No mercado livre Fazer uma renda extra Bom A segunda coisa É saber O que você vai vender Igual por exemplo Eu mostrei lá O cadeado Leitor digital Eu vou mostrar para você Aqui Esse cadeado Ele é vendido Por R$199 Aí eu procurei Lá no próprio AliExpress Cadeado Leitor digital Aqui Esse aqui Fingerprint R$17,33 Esse valor É claro galera Você tem que achar Você tem pedidos Também aqui Se o vendedor Tem uma reputação boa Vamos ver aqui Se ele tem uma reputação boa Olha lá Tem uma reputação boa Beleza R$93, está bom Então você pode pedir Com o vendedor Beleza Então aí você verificou Esse produto aí Bom Beleza Esse produto aí Ele está vendendo 31 vendas Você pode fazer essa procura Dentro do Mercado Livre Procura qualquer produto Vai procurando Galera Você tem que investir tempo Eu estou mentorando Uma pessoa aí Sobre Mercado Livre também Um amigo meu na verdade Ele perguntou Como você vende Ele viu meu faturamento Como você vende tudo isso E eu falei assim Você tem que fazer isso Isso Você tem que gastar Investir na verdade Tempo Procurando coisas No AliExpress Procura lá E vê que tipo de produto Que está vendendo Tem muito produto Galera E tem até produtos No próprio AliExpress Em outros lugares Também Que nem está sendo vendido No Mercado Livre Então você pode ser A primeira pessoa A vender esse produto E começar a bombar De vendas Procure produtos aí Que estão vendendo bastante No Mercado Livre Comece a vender Primeiramente eles Depois você procura Novidades Digamos assim Bom Beleza Eu fiz o cálculo Aqui O 1733 Joguei aqui 71 e 82 dólares Vamos fazer assim Que o valor de custo Dele é esse Beleza Então depois de você Escolher um produto Você garimpar bem Escolher vários produtos Fazendo comparação Tudo mais Agora vamos para os cálculos Eu fiz o cálculo Eu fiz o cálculo Eu não vou fazer Aqui na calculadora Porque senão o vídeo Vai ficar muito comprido E eu já fiz aqui O valor de venda Está 199 Confirmando aqui 199 Beleza A taxa que você vai pagar Para o Mercado Livre É os de 16% Que é o premium Premium Ou Exposição Máxima Esse aqui É o valor Que você vai pagar De taxa Ah Diogo Mas é muito caro 16% Calma galera Você vai ver Que vai valer a pena Vale muito a pena Depois você vai ver Os 5 reais de taxa Esses 5 reais Vai depender Da sua reputação Por exemplo Se você vender Acima de 120 Você não paga a taxa Depende da sua reputação Então Essas políticas Vai ter dentro Mercado Livre Eu vou colocar O link aqui na descrição Se eu lembrar Se eu esquecer Vocês me lembram De colocar Essas regras Do Mercado Livre Sobre taxa E tudo mais Bom Aí depois Eu coloquei aqui Uma coisa meio Um pouco Cara Digamos assim Vamos colocar aqui 5 reais Da embalagem E postagem 5 reais É caro Uma embalagem Normalmente O que você vai Poder gastar Em uma embalagem No máximo Estourando É 30 a 40 centavos Eu joguei 5 reais Para poder ser um valor alto Por que? Porque daí tem a postagem Vai que você vai lá Nos correios Em correios postais E tudo mais Porém Tem uma sacada aqui galera Os correios Ele faz coleta Gratuita No local Custo zero Então assim Tipo assim Gratuitamente 0800 Assim ele vai na sua casa É só você ir numa franquia Que tem perto Da sua casa Conversa com o gerente Ou quem é responsável De coleta Fala assim Eu eventualmente Eu vendo aí No Mercado Livre Gostaria de fazer coleta Eu falo Por que franquia? Porque a franquia Ele ganha Por postagem Então se você Conseguir Conversar com a pessoa Responsável lá Para ela coletar lá Ela vai ganhar também A franquia vai ganhar Com postagem Então é interessante Para ela E interessante para você Você não vai precisar Indo lá no correio Ficar postando E tudo mais Vai no mínimo Em duas franquias Vai lá Numa conversa Beleza Acertou Vai numa outra franquia Também Conversa com eles lá Depois acertou Não beleza Então por que? Porque as vezes Você quer fazer postagem De manhã E depois postagem De tarde Então de manhã Você deixa alguém Passar de manhã E depois outra pessoa Passar de tarde Então aí você Entra em contato Pega o whatsapp Conversa com ele Normalmente No início Você vai precisar De uma ou duas vendas Você vai vender lá Você tem que ligar Para ele Ou mandar whatsapp Eu preciso aqui Porque você passa Para fazer a coleta Ele vai lá E passa para você Só que quando você tiver Um volume muito alto De venda Cara Ele vai passar todo dia Então sim Tipo assim Você chega lá E fala Eu preciso que você passe Todo dia É custo zero mesmo Ele não vai cobrar Nada de você Aí você vai lá E por exemplo Marca três horas Para passar na sua casa Por exemplo Aí o cara vai passar Todos os dias Três horas E você só desce lá Sei lá Pega lá no portão Vai lá no portão Entrega para ele E só Beleza Você não precisa gastar Nada com gasolina Trânsito Essas coisas aí não Beleza Essa aqui é uma dica top Para você que quer começar A trabalhar E não sabe como você vai enviar O produto lá nos correios Então os correios Ele faz a coleta No local também Na sua casa Tá Bom Vamos lá então Então digamos aqui Que tem o correio Esse custo aqui De postagem Digamos assim Se você quer ir lá Nos correios Fazer a postagem E também tem a embalagem O custo do produto Que é 17,33 Que deu 71,82 Aqui ó Lembra que eu mostrei a tela lá Beleza Vamos para os cálculos Bom 199 é o valor De venda Menos 31,84 Que é esse valor aqui Da taxa Menos 5 reais Da taxa Vamos dizer aqui Menos 5 reais também Eu fiz um cálculo aqui Mas Vamos colocar aqui Menos 5 também Vamos consertar depois Menos 71,82 Que é o valor Do custo Do mesmo produto Que você vai E vai comprar Quer ver Cadê 71,82 Então No caso Aqui ó Vamos fazer assim ó 85 85 Vezes 31 Vamos consertar então 2,635 2,635 Então Ele teve Praticamente 85 reais De lucro líquido Em cada venda Desse cadeado Esse vendedor Ele fez 31 vendas Olha aqui ó 31 vendas Desse cadeado Então Se você fazer 85 Vezes 31 vendas Deu 2,635 reais De lucro Líquido Em um produto Galera Olha só Que top Por que eu falo top Galera Um produto Se você tiver 10 produtos Nossa galera Imagina se você tiver 10 produtos Vamos jogar aqui Claro né Se você tiver 10 produtos aí Que faz Sei lá É Sei lá Mil reais Por mês Sei lá Vezes 10 10 mil reais Você faz Faz sim Claro que aqui Por exemplo Se o cara tiver Um produto aqui Que faz 2,635 E tem outro produto lá Que ele faz Sei lá 500 reais De lucro líquido Ele fez Sei lá Porque normalmente Quando é um valor É um pouco mais baixo Ele vende mais Mas vamos lá Vamos jogar aqui Um valor Na verdade 107 reais Digamos assim Ele fez Sei lá De lucro líquido Tá galera Ele fez Sei lá Quando é um valor Um pouco mais baixo Você pode jogar Um pouco mais de vendas Porque você vai ter Mais vendas Porque o produto É um pouco mais barato Vamos dizer aqui Que ele fez 50 vendas Por mês 5.350 vendas Olha só galera Você consegue Com certeza Fazer muita venda Com mercado livre Com produtos baratos E que você Na verdade Tem que trabalhar Com variedade O que normalmente A galera fala pra mim Olha só Tô dando uma consultoria De graça pra você Fica presta atenção Se você Tem por exemplo Eu tenho Sei lá Mil reais Para investir Não invista Esses mil reais E apenas No cadeado Não invista Compre apenas Pelo menos Dois cadeados Depois compre Mais 5 produtos Um pouco mais barato Mais 5 ali Mais 5 ali Compre variedades Não compre Muita coisa De uma única coisa só Porque você não pode Acabar Você vai vender Só que não vai vender Tanto assim Entendeu Você não tá vendendo tanto Então se você Variar O seu estoque Digamos assim Você consegue fazer Mais vendas Todos os dias Eu vendo Meu Eu vendo muito Todos os dias Praticamente também Então Eu vou falar Vou mostrar pra você Na tela do computador Calma No final Vou mostrar pra você Depois no caso Você consegue ter Essa variedade Você consegue fazer Vendas todos os dias Tá Bom Vou mostrar agora Pra você O valor aí Que eu acabei Fazendo faturamento Por mês Vou mostrar Mês por mês Pra você Mas no total Vou mostrar pra você O que que deu Em cada mês No total De todos os meses Depois eu vou mostrar Em cada mês Bom Aqui ó 20.678 64 De junho A 15 de outubro Agora Hoje é dia 15 Pra comprovar Pra vocês aqui Beleza E também tem Uma outra conta Também No mercado livre 16.510 Também Dia 1 A dia 15 De outubro Então São duas contas Diferentes Fora também Eu tenho mais duas contas Também com Dois sócios Então Praticamente Dá umas vendas Legal Não sei se pra você 20.000 Na verdade 20.000 A 16.000 De renda extra Se é bom pra você Mas eu vou agora Separar por mês Vamos lá então Vamos pegar um período Aqui ó Dia 1 Até dia 15 Esse mês agora Já estou fazendo 4.249.07 Agora vou mostrar Na outra conta Aqui também Em outubro Dia 1 Até dia 15 Vamos verificar 3.700 Vamos verificar aqui ó 3.700 Mais 4.249.07 7.949.07 Só nesses Nesses 15 dias Que eu estou completando Tá Então galera Vou agora mostrar Também aqui por exemplo Ah Diogo Tá mas e outros meses aí O que você fez Você só mostrou Porque você está Cozinha vender agora Não ó Vamos lá Setembro Dia 1 de setembro Até dia 30 de setembro 7.286 Vamos lá em setembro Também nessa outra conta aqui Em setembro 4.515 Vamos lá 4.515.71 Mais Essa outra conta aqui também 7.286 E 96 11.802.57 Agora vou mostrar aqui Para vocês também Em agosto Em agosto E aqui também em agosto Bom 4.393 4.393 Mais 3.308 E 96 7.701 E agora o último mês Para vocês também Vamos ver É junho né Agosto Junho Vamos lá Junho Será que eu Peguei aqui Junho Ô julho Quer dizer Desculpa Agosto Julho 4.027 4.027 4.027 0.7 Mais Esse mês aqui Foi fraco 2.286 6.227 Então galera É o seguinte Tem sim Uma constância Tá E eu comprovei Para você Aqui na tela Do computador Que sim Dá para você Vender muito No mercado livre Constantemente Todos os meses É só você Seguir Essas técnicas Que eu falei Para você De você Estar Fazendo Essas compras Se você tiver Mil reais Faz uma compra Variada Começa a investir Diferenciadamente E você consegue Fazer uma renda extra Pela internet Provei para você Que se você Queira fazer Uma rendinha extra Na internet Você consegue Quem não quer Fazer uma renda extra Independente Qual for a plataforma Se você está Trabalhando Com marketing Afiliados Mercado livre Se você tem Uma grana Já recebendo Já está muito bom Se você não tiver Aquele Melhor do que você Estar trabalhando Como empregado Dos outros Enriquecendo os outros E deixando de ganhar Valores assim Eu deixei de ser advogado Sair de uma empresa Para poder tocar O meu negócio Mesmo Começar A realmente Ter um negócio Sustentável Sabe E eu gostaria Também que você Buscasse a sua Independência financeira Como eu conquistei Esse aqui é uma renda extra Eu trabalho com marketing digital Esse canal aqui é voltado Com marketing digital Mas a pedidos De muitas pessoas Que falam Diogo eu quero saber Quanto você vende Agora com mercado livre Você já mostrou vídeos Lá e tal Hoje eu quero saber Quanto você vende E está aí galera Esse é o meu valor Desculpa Eu não mostrei Aqui nesse canal Porque eu tenho Outro canal Voltado para mercado livre Por isso que eu não Fico mostrando Coisas aqui Nesse canal De marketing digital Mas espero que tenham Gostado desse vídeo Que é possível sim Você fazer uma renda extra Fora do mercado livre Do marketing digital No mercado livre E normalmente Eu tenho um ditado De que você não pode Depositar Todos os ovos No mesmo cesto Na mesma cesta Porque por exemplo Se o marketing digital Um dia Que é muito difícil Acontecer isso Mas vai que um dia Acontece de ir mal Acontece de acabar Com o marketing digital No mundo Você vai ter Os seus ganhos De outras fontes No caso Eu tenho Do youtube Eu tenho do marketing digital Eu tenho do mercado livre Eu tenho minhas consultorias Eu tenho as vendas Também de outra loja E também Então assim Eu fui criando Na verdade Rendas por fora São ativos Eu fui criando E assim Eu consigo juntar tudo E ter Uma vida boa Eu acho que Todo mundo gostaria De ter isso Eu comecei Com 90 reais Galera Olha só Eu comecei com 90 reais Trabalhando E cara Eu conheço pessoas Que tem mil reais Para investir Tem 5 mil Tem 10 mil Para investir No mercado livre Sabe Meu assim São coisas assim Que quem quer faz Eu consegui Eu conquistei Mostrei para vocês Que eu comecei Com 90 reais Galera E hoje eu faturo Tudo isso Fui pegando Reinvestindo Reinvestindo E olha só Galera Então é possível É possível Você fazer vendas Com o mercado livre E se você gostou Desse vídeo E queira dar Um primeiro passo Trabalhando com o mercado livre Também Levando de uma forma Profissional mesmo Profissional mesmo Então se você ficou Até o final desse vídeo Eu vou deixar aqui O link aqui na descrição Do treinamento Que eu fiz De mercado livre Eu indico fortemente Você fazer Porque Essas coisas Você só aprende Em curso Não tem como Você ficar Quebrando a cabeça Não tem como Você ficar Ah eu vou fazer Sozinho tudo isso Cara Não faz isso Você vai demorar Muito tempo Para vender E se você tem Um dinheirinho Para investir Num treinamento Por que não E para você Também Que ficou Até o final Desse vídeo Eu vou te dar Um bônus Eu tenho Um ebook De 97 reais Ensinando como Você vender No mercado livre Eu ensino totalmente Igual fiz aqui Mas com outras coisas Também E também Vender por fora No mercado livre Dentro de outras coisas Para você ter Uma grana a mais Então Eu vou dar De bônus Para você Se você comprar Com o link Aqui na descrição E você Me enviar O código de transação Falar Eu comprei com você E se realmente For comigo Eu dou de graça Para você Esse ebook De 97 reais Vai de graça Para você Como bônus Mas galera É isso aí Espero que Você tenha gostado Desse vídeo aí Espero que eu tenha Esclarecido Para algumas pessoas Que vêm Perguntar Ah Diogo Você vende Com o mercado livre E tal Galera Tá aí o resultado Eu vendo sim Com o mercado livre Já faz um bom tempo Eu tenho outro negócio Galera do marketing Que não sabe Eu tenho outro negócio De mercado livre Por fora também Então Espero que tenha ajudado Vocês Espero que tenha esclarecido Não é dropshipping Que eu faço Não é dropshipping E espero que O pessoal também Que queira levar De uma forma profissional Possa também Dar o seu primeiro passo Aí também Qualquer dúvida Eu vou deixar Meu whatsapp Para vocês estarem Conversando comigo A gente vai conversando Sobre isso Então Eu fico por aqui Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau Tchau